O aeroporto não tem condições de fazer uma análise completa a respeito do mundo. Eu posso dizer, com muita segurança, conhecendo o assunto, em relação a essa relatoria do Código Brasileiro de Aeronáutica, é que o aeroporto tem que ser tratado como uma cidade. Portanto, é preciso trabalhar a regulamentação e a legislação de toda a área aeroportária. Hoje já não existe mais o terminal de passageiros. Hoje, quando tem sido usado o termo aeroporto, significa exatamente um conjunto de pessoas que se movimentam, de negócios que se fez dentro de uma área que, por acaso, também tem um terminal de passageiros com a física para a chegada e saída de voos. Portanto, é preciso definir exatamente onde começa e onde termina as atribuições legais da empresa. Onde começa e onde termina as atribuições legais da agência reguladora? Onde começa e onde termina as atribuições e as responsabilidades da companhia aérea? Onde ficarão os órgãos de defesa do consumidor? De quem é a responsabilidade sobre as quais tantos causados àqueles que estão usando toda essa enorme área chamada de aeroporto? Portanto, não basta uma regulamentação. Não tem uma insistência irritante de tratar disso de maneira simplista, simplória, apequenada. Nós temos que nos deduzar sobre o Código Presidente de Aeronautas e tratar todos os assuntos, inclusive aqueles relacionados à área aeroportária.